Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma rodada de análise da pesquisa BTG-FSB. Estamos na nossa quinta rodada de análise. Eu sou Amanda Klein, jornalista política. Tenho o prazer de mediar esse debate, esse bate-papo hoje com Marcelo Tokarski, que é sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e também com Luciano Dias, que é cientista político e diretor da CAC Consultoria. Sejam muito bem-vindos, já estendo as minhas boas-vindas a vocês. Tudo bem? Marcelo, Luciano. Tudo bem? Tudo bem, Amanda, Luciano. Prazer estar aqui com vocês. Está ótimo, pessoal. Vamos nos debruçar sobre todos esses dados. Eu vou trazer alguns dos números mais gerais, que obviamente já repercutiram no noticiário durante toda essa manhã e tarde, mas eu quero relembrá-los para refrescar a memória. E aí sim podemos partir para o detalhamento. E claro, Marcelo, que é a inteligência por trás dessa pesquisa, diretor, sócio da FSB, pode nos trazer também a percepção dele. Então, olha, primeiro, voto espontâneo, que é importante, aquele voto em que o pesquisador, sem apresentar nomes para o eleitor, pergunta em quem ele votaria, e o eleitor responde espontaneamente. Nessa pesquisa, nessa rodada, a gente tem 39% das intenções de voto para o presidente Lula, contra 31% do presidente Bolsonaro. Daqui a pouco o Marcelo vai dizer para vocês por que isso é tão importante, esse voto espontâneo. Depois, na rodada estimulada, que aí sim o pesquisador, o entrevistador, pergunta com uma cartela, com todos os nomes colocados em quem o eleitor votaria. Aí, nesta sim, o ex-presidente Lula leva vantagem de 43% a 33% contra Bolsonaro. E num segundo turno, temos 52% das intenções de voto para Lula, 37% para Bolsonaro. Não é um cenário que traz uma grande mudança em relação a duas semanas, a última pesquisa, a última rodada, é sempre quinzenal, estamos já na fase quinzenal dessa pesquisa. A duas semanas é um cenário praticamente estável, mas se a gente olhar para o filme, desde a primeira rodada dessa pesquisa, lá em março, a gente tem algumas mudanças. E aí sim eu quero passar a palavra ao Marcelo, para que você nos conte, Marcelo, nos ajude a fazer a leitura desse filme, de março até agora, o que mudou ou o que não mudou em relação a Lula e Bolsonaro. Vamos lá, Amanda, é o que você falou, né? Primeiro, um dado que a gente gosta muito de olhar é o dado do voto espontâneo, por quê? Porque o voto lá no dia da eleição, no domingo da eleição, ele é um voto espontâneo, né? Ninguém tem em uma urna eletrônica a lista ali de candidatos. E também porque ela mede melhor o recall que o eleitorado, de maneira geral, tem dos principais candidatos. Como você falou, o Lula tem 39% dos votos de intenção espontânea contra 31% do Bolsonaro. As oscilações em relação a 15 dias, foram só oscilações dentro da margem de erro. A margem de erro é de dois pontos, o Lula tinha 40%, oscilou um ponto para baixo, foi para 39%. O Bolsonaro tinha 29%, oscilou um ponto para cima, foi para 31%. Mas, como você falou, se a gente observar o filme desde março, essa diferença em março era de 11 pontos percentuais. Ela era 38% a 27% no cenário espontâneo. Ela até encolheu um pouco em abril, se ampliou no mês de maio, quando o Lula teve uma exposição muito grande, com o lançamento oficial da chapa Lula-Alckmin, com o casamento dele, que fez muito barulho nas redes sociais. Mas, do final de maio para o final de junho, no intervalo de praticamente um mês, o Lula saiu de 41% para 39% e o Bolsonaro de 29% para 31%. Com isso, a diferença que era de 12%, ela recuou para 8 pontos percentuais na votação espontânea. E vale lembrar que os dois candidatos, espontaneamente, são citados por 70% do eleitorado. É um número que se mantém mais ou menos estável ao longo das últimas semanas. Mostrando um forte recall, a gente sempre pontua isso aqui. É a primeira vez que a gente tem uma eleição que é disputada entre o incumbente, o atual presidente, e o ex-presidente da República. Quando a gente vai para o cenário estimulado, essa é uma pesquisa em que a gente não tem muitas mudanças de candidatos. A gente teve pesquisas em que o Moro deixou de ser candidato, depois que o Dória deixou de ser candidato, e na rodada passada, Simone Tebbit, pela primeira vez, como a candidata de uma parte da terceira via, Cidadania, PSDB e MDB. E a gente tem, de novo, poucas mudanças. O Lula oscilou de 44% para 43%, então ele oscilou um ponto, eu não posso nem dizer que isso é uma queda, é uma oscilação para baixo. O Bolsonaro, a mesma coisa. Não dá para dizer que ele subiu, mas ele oscilou um ponto para cima e foi para 43%. A diferença deles é que caiu para 10 pontos. Essa diferença, há um mês atrás, ela era de 14 pontos percentuais. Então, em todos os dados da pesquisa, a gente vê que a diferença, a vantagem do Lula, sobre o segundo colocado, Jair Bolsonaro, ela encolheu, ela encolheu ali em torno de 2, 3 pontos percentuais, a depender se a gente olha para o cenário espontâneo, o cenário estimulado, ou o cenário de segundo turno, como você falou, 52 a 37, era 54 a 36. Também encolheu um pouco ali a diferença. Mas são dados mais ou menos estáveis entre os dois líderes das pesquisas, e na parte de baixo ali da tabela de classificação, a gente também não tem grandes novidades. O Ciro, que se mantinha desde o início com 9 pontos percentuais, oscilou para 8 agora, no cenário estimulado, é o mesmo dado, estatisticamente a gente não pode dizer que o Ciro caiu, ele continua ali nesse mesmo patamar. E a Simone Tebet, que tinha em março 1% só das intenções, apareceu no final de maio com 2%, no meio de junho com 2%, e agora figura com 3% de novo. Aparentemente uma leve tendência de crescimento aí da Simone Tebet, mas também um movimento, por enquanto, dentro da margem de erro. O fato é que hoje a eleição continua muito polarizada entre Lula e Bolsonaro, e se a gente tivesse um segundo turno hoje, esse segundo turno seria entre os dois candidatos que lideram aí as intenções de voto. Tá ótimo. Marcelo, só para fechar então, porque alguns institutos de pesquisa têm sinalizado até para chance, ou alguma probabilidade do Lula liquidar essa fatura já no primeiro turno, por esse levantamento da FSB, que acho que é importante a gente já colocar isso desde já, desde o início desse debate, Lula hoje teria condições de ganhar no primeiro turno por esses números apresentados pela pesquisa? Então, Amanda, não. Se a gente for calcular o voto válido dessa rodada da pesquisa, o Lula teria aí algo em torno de 47,5% dos votos válidos, o que não lhe garantiria uma vitória em primeiro turno. A gente sempre coloca, embora algumas pesquisas, na rodada passada, há 15 dias, por exemplo, o Lula estava muito mais próximo dos 50% de votos válidos, agora ele deu uma leve recuada, mas é bom a gente lembrar que o PT, em eleições presidenciais, nunca conseguiu ganhar no primeiro turno. O Lula, quando se reelegeu, ele precisou do segundo turno, ele teve 48,6% dos votos válidos daquela ocasião, foi o melhor desempenho de um candidato petista em um segundo turno, e ele ainda assim não conseguiu, a Dilma também precisou do segundo turno para derrotar o Aécio em 2014. Não estou dizendo que isso vai acontecer ou não, a gente está há pouco mais de três meses da eleição, mas se a eleição fosse hoje, o que a pesquisa indica é que a gente teria a realização de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Aliás, Marcelo Luciano, vocês ajudem a refrescar minha memória, acho que desde a redemocratização, só uma vez, só o Fernando Henrique Cardoso que conquistou a eleição. Então, nas duas vezes em que ele concorreu, foi no primeiro turno. Só é possível vencer em primeiro turno. Foi uma vez na reeleição, mas no primeiro turno também. Só é possível vencer em primeiro turno no Brasil se você fizer 60% dos votos de São Paulo. É uma barreira aritmética, bastante estável. A chance do Lula vencer em primeiro turno é só se caiu um avião, explodir uma bomba. Não é uma chance aritmeticamente definível. Luciano, então vamos retomar por esse ponto. Você colocou que um candidato só vence no primeiro turno se ele fizer 60% dos votos em São Paulo, é isso? Isso, isso. Que é o maior colégio eleitoral, representa pouco mais de 20% do eleitorado, é isso? É, se você for o candidato do Sudeste, como a gente chama no jargão, ou seja, um candidato que faça mais, próximo de 60% de São Paulo, empate a eleição, vença em Minas, aí dá para vencer em primeiro turno. O Lula é um candidato nordestino, ele não é um candidato, nos restos das regiões do país, ele é apenas um candidato competitivo. Ele vai muito bem em Minas, mas no Sudeste ele está empatado. Sim, sim, no Sudeste ele está empatado. Dados da FSB. Ele é um candidato nordestino, o Lula hoje é um candidato igual o Figueiredo, se o Figueiredo fosse candidato, seria igual o Lula, teria votação no Nordeste praticamente. É muito interessante isso que você coloca, Luciano, quando você fala que o Lula é um candidato nordestino, que obviamente você faz referência ao fato de que ele tem muita força no Nordeste, a gente pode até olhar para os dados aqui rapidamente, se eu conseguir, olha, encontrá-los. Mas aqui, deixa eu ver já, deixa eu pular para o Nordeste, para vocês terem uma ideia da vantagem do Lula. No primeiro turno, ele teria 61% das intenções de voto, de acordo com essa pesquisa BTG-FSB, contra 21% do Bolsonaro. Então, é a única região do país em que ele é o franco favorito absoluto. É impressionante. Agora, no Norte e Centro-Oeste, já tem quase um empate técnico, 43% a 37%, porque na segmentada, a margem de erro, não é isso? Marcelo, é sempre maior um pouquinho do que na geral. Então, a gente pode falar quase no empate. No Sudeste, aí, temos, de fato, empate 36% a 35% para o Lula, com esse um ponto a mais para ele. E no Sul, aí sim, o Bolsonaro é favorito, porque tem 43% das intenções de voto contra 32%. Luciano, descreve um pouquinho esse cenário para a gente. A gente pode até se debruçar sobre as parcelas da sociedade, os segmentos, as regiões do país, em que Lula vai melhor, em que Bolsonaro vai melhor, e se isso aponta para uma clivagem também na sociedade brasileira. Do ponto de vista da projeção do resultado, do ponto de vista da previsão política, é evidente que a determinação regional do voto é a mais relevante no Brasil. Ela serve para você fazer a previsão política, para fazer a análise política, porque, obviamente, nós sabemos o que está por trás de uma vantagem de 30 pontos no Nordeste. Não é preciso ser PHD em ciência política para entender qual é a razão pela qual isso acontece. Agora, o que é importante, no caso da utilização da região, é também olhar os seus patamares, digamos, aritméticos, porque isso oferece uma comparação com o passado que dá para avaliar em que momento nós estamos do processo político da eleição. Então, por exemplo, esse empate na região sudeste que a pesquisa registra, é um empate completamente anômalo, do ponto de vista da eleição brasileira. O sudeste vota em um candidato, sobretudo graças ao peso do Estado de São Paulo. Todos os candidatos vitoriosos, os candidatos que chegaram ao segundo turno no Brasil, os candidatos da centro-direita, fizeram acima de 45% do voto do Estado de São Paulo. Então, esse empate do Lula, nesse patamar, 36, 34, é um dado completamente anômalo, é um dado que não é sólido, ele vai evoluir com o tempo. E existem razoáveis dúvidas se o Lula tem condição de fazer isso, porque os seus candidatos nas eleições locais, nesses três Estados, são irrelevantes. O PT não tem candidato, só tem candidato em São Paulo e o seu candidato tem um número histórico do PT no Estado. Ou seja, não tem nenhuma novidade. Então, enfim, o que esse dado oferece, o que o dado regional já oferece, é uma visão, digamos assim, mais clara sobre o estágio da eleição, que é visivelmente preparatório, que é visivelmente preliminar. Não existe nenhuma eleição brasileira onde há empate do Sudeste. Não existe nenhuma eleição brasileira onde há empate no Estado de São Paulo. Então, nós estamos, é possível dizer com a ajuda da pesquisa, que nós estamos em um processo ainda preliminar do desenvolvimento da campanha eleitoral e que, portanto, a gente tem condições de esperar mais mudanças, tem condições de esperar, sobretudo, movimentos no voto do Sudeste. Essa é a utilidade. Quanto às outras regiões, elas servem mais para indicação, porque o Sul é muito pequeno e as outras duas regiões, então, são praticamente relevantes. Então, o que é interessante da pesquisa, nesse aspecto, ao mostrar o resultado no Sudeste empatado, com o Lula abaixo de 40 no Sudeste, mostra, primeiro, que ele não é o candidato de 2002, não é o Lula de 2002, quando o Lula representava, digamos assim, tem o desgosto do eleitorado do Sudeste com os problemas do final do governo Fernando Henrique. Ou seja, o Lula não é um candidato, não é o Lulinha Paz e Amor. Eleitoralmente, ele não é o Lulinha Paz e Amor. Eleitoralmente, o Lula hoje é uma Dilma melhorada, tem uma Dilma com mais votos no Sudeste, é uma Haddad com mais votos no Sudeste. E, gente, obviamente, esses números na região Sudeste não vão chegar até o final da eleição. Então, eu acho que esse é um resultado importante, é um resultado consolidado, é uma anomalia evidente revelada pela pesquisa. Olha, o Luciano nos deu um material ótimo para explorarmos bastante. Marcelo, pelo que eu entendi do raciocínio do Luciano, ele acha que o Sudeste vai ser o principal campo de batalha dessa eleição, como é da maioria das eleições, porque, naturalmente, é o maior colégio eleitoral, tem os maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, e que isso deve mudar muito até a data da eleição. Então, será um cenário altamente dinâmico nesses próximos 100 dias. Marcelo, você tem condição, você concorda com o Luciano nessa análise, você acha que a eleição, que o campo de batalha é o Sudeste, notadamente o Estado de São Paulo, que isso ainda pode mudar. Você tem, por exemplo, o recorte da pesquisa, porque aqui a gente tem o Sudeste, você tem números, por exemplo, que você pode nos disponibilizar agora, que falem especificamente sobre o Estado de São Paulo, como é que estão as duas campanhas e intenções de voto para Lula e para Bolsonaro, se você acha que isso pode mudar, e de repente fazer uma comparação, porque o Sudeste foi importante para dar vitória a Bolsonaro em 2018, notadamente o Estado de São Paulo, ele teve, acho que, quase 70% dos votos, mais de 65% dos votos, não foi isso? 68, algo assim. Em 2018, estou falando de cabeça, espero não estar chutando muito errado, mas, de repente, é isso mesmo. o Marcelo pode nos relembrar esses números e dizer se você concorda ou não com o Luciano, ou se você acha que não, que 2022 traz um cenário diferente, porque são dois candidatos muito conhecidos e também tem o aspecto da rejeição a Bolsonaro, que é alta. Olha, Amanda, eu concordo, sim, com o Luciano, a eleição sempre se decidiu no Sudeste pelo peso do colégio eleitoral, vamos lembrar que, em 2018, o Haddad ganhou do Bolsonaro com uma boa folga no Nordeste, por exemplo, e perdeu com uma vantagem grande porque foi muito mal no Sudeste. O que a gente tem em pesquisa presidencial, de amostra de 2 mil entrevistas, a gente não consegue olhar o dado por estado, a margem de erro fica muito elevada, não é recomendável a gente fazer isso. Mas o que a gente percebe nas pesquisas que têm saído, essa semana mesmo, tem previstas pesquisas estaduais nos três principais estados em termos de tamanho, Rio, São Paulo e Minas Gerais, é que existe um equilíbrio muito grande entre Lula e Bolsonaro no Rio de Janeiro. O Malegre, às vezes, o Lula, às vezes, aparece um pouco à frente, o Bolsonaro um pouco à frente, mas eles estão ali quase no photoshart. Em São Paulo, o Bolsonaro vem se recuperando nos últimos meses, ele tinha uma rejeição muito alta em São Paulo, mas São Paulo também tem historicamente uma rejeição alta ao PT e, por consequência, ao Lula. a diferença do Sudeste dessa vez, que tem dado aí, tem garantido esse empate técnico entre Lula e Bolsonaro no Sudeste como um todo, é no estado de Minas Gerais, onde o Lula tem aparecido com uma vantagem pelo menos de dois dígitos nas principais pesquisas de intenção de voto nos estados. Então, na minha avaliação, o Sudeste será preponderante, São Paulo vai ser fundamental, mas Minas também, dessa vez, vai ter um peso grande, sempre tem, obviamente, vamos lembrar em 2014, quando o Aécio perdeu para a Dilma, ele perdeu da Dilma no seu próprio território, provavelmente, se ele tivesse ganho, como a diferença foi muito pequena, a depender da vantagem, se ele tivesse ganho da Dilma em Minas, ele possivelmente até foi a eleição presidencial nacionalmente falando. Então, eu acho que esses dois estados vão ser muito importantes, a própria campanha em São Paulo, eu acho que vai ditar muito isso, porque o Bolsonaro tem um candidato forte em São Paulo, que é o ex-ministro Tarcísio, que já tem pontuado muito bem nas pesquisas, o Rodrigo Garcia está com dificuldade, vamos ver, hoje mesmo ele anunciou uma redução significativa no preço dos combustíveis no Estado de São Paulo, certamente de olho na eleição, agora, o Haddad tem essa força aí, dessa dobradinha com o Lula, claro que o IPT tem uma rejeição grande, principalmente no interior do Estado, e aí eu concordo que São Paulo vai ser decisivo, eu acho que o Nordeste, o Bolsonaro até pode conseguir reduzir um pouco essa ampla vantagem que o Lula tem, mas não se imagina que o Bolsonaro empate, chegue a empatar com o Lula no Nordeste, isso dificilmente vai acontecer, se nem em 2018, no auge aí do Bolsonaro como candidato, ele conseguiu fazer frente ao Haddad no Nordeste, é muito difícil a gente imaginar que isso aconteça agora. No Sul, que é um colégio eleitoral menor, o Bolsonaro tem uma vantagem, e aparentemente uma vantagem consistente, e a gente tem que olhar também para o Norte e Centro-Oeste, que apesar de serem regiões, também no agregado ali, regiões pequenas, em termos de percentual do eleitorado ali, é uma região que tem oscilado bastante. Às vezes o Bolsonaro aparece na frente, às vezes o Lula aparece na frente, e isso pode, se a disputa se acirrar, como a gente está vendo, uma diferença que era de 14, caiu para 12, agora recuou para 10, enfim, se essa tendência se mantiver, qualquer voto vai importar, mas de fato, eu acho que o Sudeste e principalmente São Paulo e Minas Gerais vão ser os estados decisivos nesse pleito de outubro. Luciano, então vamos usar uma expressão cara aos bolsonaristas, vamos ver as armas que os dois candidatos têm no estado de São Paulo. A gente tem Fernando Haddad, concorrendo, por enquanto lidera as pesquisas de intenção de voto, pode ser muito em função de um recall, afinal de contas, ele foi candidato à presidência em 2018, foi prefeito da cidade de São Paulo, e você tem, por outro lado, Tarcísio Gomes de Freitas, como o Marcelo apontou, vem se saindo cada vez melhor nas pesquisas, acho que a última que eu vi tem 17% mais ou menos das intenções de voto, está beirando lá os 20, já matematicamente na frente do Márcio França, que foi candidato a governador em 2018, quer dizer, o Tarcísio pode ser fundamental para a vitória em São Paulo do Bolsonaro e até pensando no perfil um pouco do ministro Tarcísio, o Gilberto Kassab fala muito isso, é alguém que talvez tenha mais penetração na classe média porque não tem aquele viés, aquele perfil tão bolsonarista, é uma figura mais técnica, que escala menos o debate, a retórica, então, talvez seja interessante para o Bolsonaro angariar mais votos em São Paulo. E aí, pensando também, se os dois estão tecnicamente empatados no estado de São Paulo e se o Lula está indo melhor em Minas, isso deixa São Paulo com peso maior ainda para o Bolsonaro, será que ele consegue melhor em São Paulo do que ele foi em 2018? O que faria com que a gente supusesse que ele pudesse tirar esse coelho da cartola? Porque hoje ele enfrenta uma rejeição maior do que ele tinha em 2018. Bom, a explicação, a gente pode começar a explicação pelo padrão de votação de São Paulo, São Paulo é um terço, um terço, um terço, centro, direita, esquerda, a gente avalia a chance de terminar do candidato, portanto, sobre a ocupação desses espaços, então o PT, por exemplo, já não tem mais para onde ir, o Haddad está onde está a votação histórica do PT, que não consegue entrar no interior de São Paulo, o governador não ocupa o espaço de centro, como é típico de um candidato do PSDB nessa altura da campanha, e o Bolsonaro tem a posição do Tarcísio, o Tarcísio é o primeiro candidato da direita que não é bizarro, que não é, digamos, alienígena, ou seja, um candidato que pode ajudar, de fato, o Bolsonaro a se posicionar, agora o que eu acho mais relevante é o efeito de sinalização sobre o sentido da eleição, a evolução do Tarcísio, a evolução de um candidato normal, da direita, de fato, em São Paulo, é o que o Bolsonaro deveria ser no plano nacional, ou seja, um candidato de direita que unifica o centro, que representa o centro, que é a opção eleitoral para o eleitor moderado, e isso, sem dúvida, pode levar, realmente, é um fator favorável para o Bolsonaro, ou colocar a eleição de 2022 no seu contexto natural, digamos assim, porque é muito fácil também apontar para a rejeição do Bolsonaro, mas você não aponta para a rejeição do Lula, a rejeição do Lula é maior do que a intenção de voto do Lula, ou seja, na verdade, você tem um eixo da eleição de 2022 que ainda não se manifestou que é, digamos assim, o efeito global da rejeição ao Lula em um ambiente de campanha, então, de fato, se você tiver, se o candidato Tarcísio funcionar como, digamos assim, induzir uma dinâmica novamente similar a 18, ou seja, uma dinâmica antipetista, de fato, digamos, seria a fórmula mais fácil do Bolsonaro avançar no Estado de São Paulo, consolidar uma vantagem sobre o Estado de São Paulo, pesquisas onde ele já tem 10 pontos no interior, e aí, de fato, você mudar o perfil da eleição. A eleição brasileira tem um perfil completamente artificial, esse perfil corrente é um perfil que não bate nem com os dados históricos, nem com os dados regionais. o Tarcísio pode ser um indutor ao mobilizar uma campanha normal no Estado de São Paulo, mas onde a direita lidera o centro, de fato, de criar um ambiente, reproduzir um ambiente em que você coloque a eleição de 2022 em um contexto de uma luta contra o PT, contra a esquerda, contra o mundo do Bolsa Família, esse tudo, que foi, digamos assim, a postulação vitoriosa em 2018. acho que sim, acho que o Tarcísio é um instrumento até que se revela mais promissor do que teoricamente, na prática, de você mudar o frame da eleição de 2022 no Estado de São Paulo. Isso pode acontecer, uma coisa que, de certa forma, já está acontecendo. Agora, Marcelo, o que pode explicar isso, que o Luciano, esse ponto que o Luciano tocou aqui, que é importante, dessa pesquisa ou dessa eleição, desse cenário, não confirmar o que a gente tem visto nos últimos anos em termos históricos e nacionais, porque os números hoje são diferentes, porque a direita tem dificuldade em avançar em terrenos em que normalmente ela iria melhor nessa disputa, e aí também falar um pouco talvez sobre esse voto tão cristalizado e consolidado de sete em cada dez eleitores hoje, segundo a sua pesquisa, segundo a pesquisa da BTG e FSB, já afirmarem que estão com a decisão tomada de voto e não vão mudar. E aí talvez a gente trazer para esse debate também a rejeição, porque é outro ponto que o Luciano tocou, a rejeição, segundo a pesquisa, a rejeição a Bolsonaro é de 57% e a rejeição a Lula é de 44%. Eles estão próximos ali ao teto do potencial de voto. Os dois candidatos estão próximos ao teto do potencial de voto, seria 54%, que aí é a soma daquele em quem você votaria com certeza, somada em quem você poderia votar. Então, para a Lula esse potencial de voto é de 54%, para a Bolsonaro é de 40%. Olha, Amanda, pesquisa é fotografia de momento, né? A gente está falando, é o que o Luciano está falando a todo momento e eu concordo com ele. É hoje. A gente tem ainda três meses e pouco ali até a votação e muita coisa pode acontecer. O que a gente tem visto é uma eleição um pouco diferente porque a gente tem duas figuras de dois grandes líderes populares com grande peso em seus segmentos, enfim, abaixa a renda mais com o Lula, a renda mais alta, a classe média já fica mais com o Bolsonaro, o topo da pirâmide de renda, por exemplo, mais com o Bolsonaro e isso tem, primeiro, deixou pouco espaço para uma terceira opção, a terceira via não decolou e o tempo vai passando e ela não vai dando qualquer sinal de que pode romper essa polarização. Agora, a gente está também numa eleição que é um pouco uma eleição de rejeições, embora o Lula tenha uma rejeição hoje mais baixa de 44%, ela não necessariamente é uma rejeição da pessoa que, ah, não, eu não rejeito o Lula porque eu votaria com certeza no Lula. muitas vezes eu rejeito o Lula, não chego a dizer que rejeito o Lula numa pesquisa porque, enfim, eu rejeito mais o Bolsonaro, não estou falando aqui eu, mas o respondente, ele rejeita mais o Bolsonaro e por conta disso ele acaba dizendo que não rejeito o Lula. A tendência é que a rejeição do Lula cresça em algum momento ao longo da campanha até porque a gente sabe que ele vai sofrer desgastes, ele vai ser atacado, vão se lembrar de tudo que aconteceu aí nos anos de Operação Lava Jato, todas as denúncias, todos os processos, as prisões, a própria prisão dele, obviamente isso vai ser muito martelado na campanha, a grande incógnita é o quanto o eleitor vai ter isso como uma coisa, ah, isso eu já sei, isso não vai mudar minha percepção de voto ou não, isso vai mexer com a minha, com a vontade do eleitor e de repente ele vai parar para repensar o voto dele. Como você falou, hoje a gente tem aí 73% dos eleitores dizendo, não, eu voto no fulano ou eu vou anular meu voto e eu não vou mudar mais a minha intenção de voto. E o eleitor mais firme, mais convicto é justamente o eleitor de Lula e de Bolsonaro, né, entre quem diz que vota no Lula, entre os 43% que votam no Lula, 79% estão dizendo, não, eu não vou mais mudar meu voto. E no caso dos 33% do Bolsonaro tem até um pouco mais, 81% desses 33% dizendo, não mudo mais meu voto. Se a gente somar esses dois extratos, a gente vai ter 61% do eleitorado que vota em Lula ou em Bolsonaro e que hoje diz que não multa mais o voto. Agora, a gente tem os outros 39%, né, que podem acabar mudando esse voto, podem acabar migrando para um outro candidato. Então, a gente vai ter que ver como é que o eleitor vai se comportar, eu acho que a economia, a perspectiva em relação à economia, eu acho que já não dá mais tempo da economia melhorar daqui até outubro, mas não precisa da economia melhorar, basta que a expectativa em relação à economia melhore. Se o eleitor entender que hoje a maior parte do eleitorado está entendendo que o atual governo não está conseguindo resolver a situação da economia e por isso o Lula aparece com mais força. Se daqui até outubro o eleitor, uma parcela do eleitorado que hoje não está votando no Bolsonaro, passar a entender que o Bolsonaro é o candidato mais preparado para recuperar a economia do Brasil a partir de 2023, esse quadro pode mudar. Vamos lembrar que o Bolsonaro, ele chegou no seu pior momento ali da pandemia a ter perdido metade dos votos que ele tinha de pessoas que votaram nele no segundo turno de 2018 contra o Haddad, ele chegou a perder um pouco mais da metade desses votos e agora quando a gente olha para esse dado ele já recuperou dois terços desses eleitores. A gente tem ali entre os eleitores que disseram que votaram no Bolsonaro em 2018 68% estão votando hoje no Bolsonaro de novo. Ele precisa também recuperar uma parte desse eleitor que está um pouco decepcionado, votou nele porque queria derrotar o PT, mas hoje está insatisfeito com o governo, está insatisfeito com os rumos da economia. Esse é um eleitor também, é um grupo de eleitores que a gente tem que olhar bastante e ele é considerado chave para essa recuperação ou não do Bolsonaro daqui até o primeiro turno. Isso pode ter um pouco a ver também, Marcelo, com o fato de que nenhum candidato da terceira via se viabilizou. Então, talvez, quando você fala no pior momento da pandemia, metade dos que votaram em Bolsonaro disseram que não votariam nele de novo, isso pode ter a ver com o fato de que eles imaginavam, bom, vai surgir uma outra alternativa, um Sérgio Moro da vida, Dória, Simone Tebbit, enfim, Eduardo Leite, todos esses nomes que foram colocados no xadrez, mas até agora não se viabilizaram e, de repente, o eleitor foi se confrontando cada vez mais com a realidade que, de fato, é uma eleição extremamente polarizada e cristalizada. Agora, Luciano, para tentar, talvez, entrar nessa, penetrar nessa camada mais vulnerável e mais pobre da população brasileira que ganha até dois salários mínimos e que aqui é muito claro, na pesquisa FSB mostra que o Lula tem uma ampla vantagem, olha, deixa eu até pegar os números aqui para colocar para os nossos telespectadores, então, olha, até um salário mínimo, vejam só a vantagem do Lula, 63 a 15, quer dizer, é uma vitória acachapante e de um até dois salários mínimos, é bom que vocês fazem essa divisão, normalmente as pesquisas vão até dois salários mínimos, aqui vocês dividem, de um a dois salários mínimos, 56 a 24 para o Lula, quer dizer, é nesse flanco que o Bolsonaro tem que entrar e ele vai tentar fazer isso essa semana, colocando no Congresso Nacional uma PEC para aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, lançar o Auxílio Caminhoneiro, que é uma base eleitoral importante para o presidente, serão mil reais para 900, 90 mil, agora não tenho o número de cabeça, mas milhares de caminhoneiros também, e ainda aumentar o Vale Gás, dobrar o Vale Gás. Luciano, você acha que isso pode ser um game changer para o Bolsonaro? Isso pode fazer a diferença e fazer com que ele consiga angariar mais alguns votos nessa classe mais vulnerável? Eu duvido muito, eu duvido muito, se a gente pegar a própria série da FSB, um dos grandes problemas que a gente tem para fazer análise dessas séries é que elas são extremamente estáveis, é difícil, é difícil fazer uma interpretação dessa estabilidade, sobretudo em vista do ciclo de notícias, ou seja, nós já tivemos ao longo do semestre o pagamento do auxílio emergencial, a guerra na Ucrânia, a desaparição do noticiário de pandemia, ataques às urnas, todos esses movimentos de opinião e nada disso afetou o fluxo de notícias. Isso, enfim, a única forma de você explicar esse processo é de que o eleitorado brasileiro, sobretudo o eleitorado de menor escolaridade, porque quando você descreve as populações mais pobres no Brasil, você descreve populações que têm 4, 5 anos de escolaridade. Essas pessoas não têm informação política ou só adquirir informação política pressionadas pelo noticiário de campanha. Então, o que a gente pode dizer é que, seja lá o que for que o Bolsonaro tivesse feito ao longo do primeiro semestre, teve impacto nenhum medido na série da FSB e nas outras séries. O cenário também não é diferente de extrema estabilidade. Isso aí é um lembrete para a gente de como nós estamos longe do noticiário de campanha, de como nós estamos longe disso. Agora, na minha opinião, o efeito dessas medidas que estão em pauta no Congresso são meramente contextuais. Isso ajuda a evitar a percepção de uma crise econômica mais séria, ajuda a manter a impressão de que o governo está fazendo alguma coisa, que o governo está agindo, mas, honestamente, achar que os mais pobres vão decidir a eleição, não haveria transição política no mundo. Não é esse o argumento. O argumento é o que foi exposto anteriormente aqui. Ou seja, se a vitória do Bolsonaro em 2018 no Sudeste tem condições de ser reconstruída novamente. Essa é a pergunta sobre a dinâmica eleitoral. Se o Bolsonaro tem condições no Sudeste, nas eleições nos dois principais estados, ele tem condições de recuperar minimamente o resultado de 2018, o contexto da eleição de 2018. E, obviamente, isso aí só será feito, como foi dito aqui também, se houver uma mudança na percepção sobre o futuro econômico, porque são três meses até a eleição, o governo Bolsonaro pode distribuir dinheiro na rua que não vai fazer efeito nenhum. Ou seja, já não fez efeito até aqui, não fará depois. É muito mais um efeito de campanha, um efeito de comunicação social, é um efeito de contenção de outros candidatos, porque com dois candidatos com esse nível de rejeição, a inclusão de qualquer terceiro nome viável, qualquer terceiro nome que opere na faixa dos respectivos candidatos representa um problema. Então, eu diria isso, que essas medidas elas têm um efeito contextual, ajudam, digamos, a melhorar as condições de convivência social e tal, mas isso aí não tem nenhum impacto eleitoral. Eleição vai ser decidida se o Bolsonaro chegar a 55% do voto de São Paulo, isso aí não depende de auxílio emergencial, isso não depende de Vale Camilhoneiro. Você concorda com essa avaliação, Marcelo? Eu estou até retomando um detalhamento, uma parte da pesquisa FSB que pergunta, tem um cruzamento, o perfil que recebe auxílio Brasil versus o voto estimulado no primeiro turno. Então, assim, o entrevistado que recebe auxílio Brasil ainda assim, provavelmente, ele faz essa associação com o Bolsa Família, com os governos do PT, porque 73% votam em Lula em que pese a média do auxílio ter mais que dobrado, era de pouco menos de R$ 200, agora de R$ 400 pode subir para R$ 600. E quem vota em Jair Bolsonaro e recebe auxílio são meros 16%. Lembrando que, obviamente, a maior parte dessa população se concentra no Nordeste, mas tem muita gente que recebe também no Sudeste, você acha que isso pode mudar a percepção do eleitorado, então ajudar a mudar essa percepção sobre uma possível melhora da economia e aí a gente cai também na avaliação da parte econômica da pesquisa que fala que hoje 63% do eleitorado brasileiro enxergam a economia como ruim ou muito ruim, eles descrevem o atual momento econômico com essas palavras, ruim ou muito ruim, o que pode eventualmente mudar isso no espaço tão curto de tempo. Amanda, primeiro falando do Auxílio Brasil, como você falou, a memória do Bolsa Família e vamos lembrar, o noticiário está dizendo isso, o governo está correndo contra o tempo para trocar os cartões, porque até hoje o beneficiário que vai ao banco sacar o Auxílio Brasil usa o cartão que está escrito Bolsa Família, então, muito provavelmente para essas pessoas o problema continua sendo na cabeça delas é o Bolsa Família, não é o Auxílio Brasil, o governo está prometendo até o final do mês trocar, vai botar uma função débito, inclusive, no cartão, etc., vai aumentar o valor, isso pode ter algum efeito? Até acho que pode ter um efeito, mas na minha avaliação tende a ser um efeito mais residual, eu acho que tem pouco tempo para que isso, de fato, mude a percepção, nesse ponto eu estou muito conduciando, eu acho que falta, a gente não vai ter, por exemplo, o que a gente viu lá em 2020 no Auxílio Emergencial, onde a popularidade do presidente cresceu demais, mas vamos lembrar que lá o Lula era uma carta fora do baralho e o Lula, hoje que está no tabuleiro da eleição, ele é muito associado ao programa Bolsa Família, metade dos beneficiários do Bolsa Família ficam no Nordeste, então eu acho que se tem pouco espaço de melhora, acredito até que pode haver alguma melhora para o Bolsonaro, mas a gente está falando também de uma parcela pequena do eleitorado, se a gente juntar quem recebe o Auxílio Brasil e quem mora com alguém que recebe, seja um certo beneficiário indireto ali do benefício, a gente está falando de 15% do eleitorado, é uma fatia pequena, se a gente for olhar para a baixa renda, até dois salários, a gente está falando de 44%, 45% das pessoas, então está muito mais associado ao comportamento da baixa renda como um todo do que só aos beneficiários do Auxílio Brasil. E a questão da economia é isso, o brasileiro está muito descrente da situação econômica, está muito insatisfeito com a situação econômica, a gente tinha visto na rodada anterior até uma melhora na perspectiva de inflação, mas aí veio de novo a questão dos combustíveis, o aumento do preço dos combustíveis e essa melhora se interrompeu, 65% das pessoas acham que a inflação vai continuar subindo nos próximos três meses e coincidentemente três meses batem lá já com o primeiro turno e quando a gente olha o cruzamento da intenção de voto entre quem acha que a eleição vai aumentar e quem acha que a eleição vai, a eleição desculpa, a inflação vai aumentar ou quem acha que a inflação vai ficar igual ou vai até diminuir, a gente vê muito a explicação do que está acontecendo na intenção de voto hoje, né? Se a eleição fosse só entre quem acha que a inflação não vai subir mais, que os preços não vão mais subir, o Bolsonaro estava eleito até com alguma folga. O problema é que no público, nesses dois terços do eleitorado que estão pessimistas em relação à inflação, para cada um eleitor que vota no Bolsonaro tem dois que votam no Lula e é daí que vem essa frente. Então a frente do Lula vem muito da baixa renda mas também está muito atrelada e é claro que isso se cruza com a baixa renda mas está muito atrelada na questão da inflação porque vamos lembrar que se a gente hoje tem uma inflação em torno de 11, 12, 13% na média a população de baixa renda sofre uma inflação que é muito mais alta que é mais de 3 vezes esse índice porque essas pessoas são muito mais afetadas pelo aumento dos preços dos alimentos por exemplo. Então eu acho que essa é a equação eu acho que tem pouco espaço de melhora na vida real hoje é difícil imaginar que as pessoas acreditem que elas vão ao supermercado em setembro e as coisas vão estar mais baratas eu acho que não é esse o ponto é mais uma questão de expectativa alguém vai conseguir resolver se o Bolsonaro conseguir se vender como alguém que vai resolver o que até aqui ele não conseguiu e nem é só culpa dele a gente tem um cenário internacional a gente teve pandemia a gente tem a guerra na Ucrânia que pressiona os combustíveis mas o fato é que ele não conseguiu na cabeça do eleitor se apresentar como um nome que vai resolver essa questão da economia o desafio dele é conseguir mostrar avanços ele tem alguns avanços para mostrar por exemplo as estatísticas de desemprego o desemprego está em queda de fato e a gente vê pela pesquisa que o desemprego é um dos principais problemas do país no campo da economia segundo o eleitorado mas ele tem que fazer mais que isso ele tem que apontar para soluções que segurem a inflação e que dêem esse conforto emocional para o eleitor para que ele possa então fazer a sua escolha pensando nisso e eventualmente mudar a sua intenção de voto daqui até outubro o que nos leva Luciano para esse campo da narrativa política do discurso de campanha eu queria que você fizesse uma breve análise sobre a campanha do Lula e também do presidente Bolsonaro em que pontos elas têm errado em que pontos têm acertado na veiculação da sua mensagem o Lula a campanha do Lula tem se focado muito na parte econômica e a campanha do presidente Bolsonaro tem tentado se descolar desses problemas que o Marcelo nos apontou então atribuir a guerra na Ucrânia colocar a culpa a responsabilidade pela alta do preço dos combustíveis primeiro nos estados depois na Petrobras e focar muito na pauta de costumes eu queria que você fizesse um balanço sobre erros e acertos e o que precisa mudar do ponto de vista do Lula o Lula tecnicamente do ponto de vista digamos assim do marketing político o Lula não precisa fazer campanha o eleitor do Lula é um eleitor de até dois salários mínimos cinco, seis anos de escolaridade se o Lula digamos assim dissesse que o mundo vai acabar cedo continuariam votando no Lula simplesmente o Lula tem que fazer o que sempre fez é ser Lula na média histórica em mais de 20 anos o Lula tem 40% das intenções de voto no Brasil o Lula tem que simplesmente ser Lula ele não tem muita alternativa o que o Lula poderia fazer seria consolidar sua posição no eleitorado do Sudeste como ele fez em 2002 em 2002 o Lula a gente não recorda mais mas em 2002 o Lula foi o candidato do Sudeste o Serra se não me engano venceu em um estado do Nordeste se não me engano o Alagoas o Sergipe mas para fazer isso ele teria de digamos assim para usar a expressão do momento moderar o discurso sinalizar para esses eleitorados uma mudança do ponto de vista político ideológico mas o PT se recusa a falar da Lava Jato ele se recusa a explicar a Lava Jato ele se recusa a trabalhar a rejeição do Lula nesses eleitorados então o Lula simplesmente é Lula para o eleitorado que vota nele de qualquer forma que vota nele desde 2002 e do ponto de vista de marketing ele se recusa a fazer essa correção de rumo porque ele acha que não precisa para vencer então o Lula está simplesmente para usar uma linguagem mais direta cumprindo tabela ele não precisa fazer carta ao povo brasileiro o dólar já não tem mais para onde subir ele não precisa fazer muita campanha nas condições atuais a diferença é o Bolsonaro o Bolsonaro do ponto de vista de um incumbente tem uma campanha completamente estranha tem um incumbente em qualquer lugar do mundo das Filipinas a Califórnia o incumbente fala do governo fala das realizações fala do futuro fala das perspectivas explica os problemas para a população o Biden está todo dia praticamente na televisão falando sobre os motivos da inflação elevada ou seja esse tipo de trabalho o Bolsonaro não faz esse tipo de trabalho o Bolsonaro está preocupado com a urna eletrônica está preocupado com o aborto da menina o Bolsonaro está preocupado com assuntos que na versão da informação captada em pesquisas qualitativas do ponto de vista do eleitor geral do ponto de vista do eleitor moderado do sudeste ele está simplesmente cuidando dos seus próprios interesses não cuidando dos interesses da população ele deixa os problemas evoluírem inventa operações de marketing sem substância como essa história de que o presidente não tem interferência na Petrobras isso é um negócio que é impossível de vender para um eleitorado mais escolarizado no Brasil então o problema do Bolsonaro é esse o Bolsonaro para a gente usar a linguagem que é o conceito que a gente vem usando é o conceito de normalização o Bolsonaro precisa virar um candidato normal ou seja um presidente que fale dos assuntos econômicos relevantes explique qual é a razão das medidas que estão sendo tomadas comunique à população confiança no futuro confiança nas decisões que estão sendo feitas esse é o problema do Bolsonaro do ponto de vista do ponto de vista de comunicação política a campanha dele até aqui é um desastre é uma completa desconexão entre o cenário que é descrito pela pesquisa FSB o cenário que está sendo descrito pela pesquisa FSB e isso é uma absoluta falta de clareza quanto em relação ao futuro as pessoas podem até votar num governo com mau desempenho mas as pessoas não votariam num governo que é incapaz de resolver os problemas então o que eu acho que é o desafio do Bolsonaro é inverter completamente a estratégia de comunicação que vem sendo utilizada essa estratégia na minha opinião derrotada ela foi derrotada ela foi derrotada em 2021 está sendo derrotada em 2022 então assim o Bolsonaro precisa urgentemente reconfigurar a sua campanha à reeleição como uma campanha de um governo normal de um candidato normal fale coisas normais cuide de assuntos normais existe um resultado de pesquisa qualitativa que é relativamente conhecido no meio da consultoria política que foi feita em Minas Gerais que o Bolsonaro não se preocupa com as pessoas o Bolsonaro não se preocupa com os outros não se preocupa com o homem comum esse é um resultado ruim para o governo que deveria motivar uma mudança de comportamento acho que o que você nos descreve aqui Lúcia é que de alguma forma o Bolsonaro fala para a sua própria boa ele está falando principalmente para o eleitorado da internet que o segue nas redes sociais e é como se fosse como se a narrativa ou o discurso ficasse só para isso e não para o brasileiro médico que tem problemas muito reais palpáveis tangíveis inflação carrinho de supermercado até a ideia até a ideia de que você não tem uma comunicação centralizada que esse é um dos aspectos mais bizarros do governo do governo Bolsonaro e da gestão de campanha do Bolsonaro todo mundo sabe como se faz uma campanha tem o cara que faz a pesquisa tem o marqueteiro tem o cara que cuida da comunicação tudo isso é centralizado tudo isso é organizado com base no princípio razoável que é o princípio da unificação do discurso eu preciso unificar o que eu estou dizendo agora o Bolsonaro uma hora na live diz uma coisa no cercadinho do Alvorada diz outro na pronunciamento oficial diz outro o eleitor simplesmente não não consegue entender o que que o presidente da república quer dizer ou seja não existe uma uma visão clara sobre o que o presidente quer dizer ou seja o que ele pretende qual é o objetivo dele o objetivo dele é contestar a eleição o objetivo dele de sei lá fazer alguma coisa diferente qual é a estratégia para o preço do combustível acusar os governadores entende então o problema do Bolsonaro é um problema mais primário até do que simplesmente marketing político o Bolsonaro não tem uma operação de mídia organizada como uma democracia moderna não é nenhum mistério é só olhar o que os americanos fazem o que a França faz esse mínimo instrumental de uma candidatura o Bolsonaro não tem é eu acho que falta alguém para defender os feitos as realizações do governo a gente ouve muito pouco falar nisso até nos projetos econômicos nas pautas que foram aprovadas concessões privatizações a gente vê o governo bater muito pouco o bumbo o governo não tanto mas principalmente o próprio presidente da república é como se ele não endossasse ele não toma para si esse discurso que poderia sinalizar talvez para um futuro econômico mais estável de realizações de entrega que em algum momento a gente vai colher o que a gente está plantando agora olha só o que ele acabou de fazer olha só o que ele acabou de fazer privatizando a Eletrobras isso é um marco na economia brasileira mas não está no discurso não está no discurso dele ele não se apropria ele não se apropria dessa realização está mais preocupado com urnas eletrônicas bom a gente está já se encaminhando para o finalzinho da nossa live acho que eu vou dar mais um minutinho para cada um de vocês fazer considerações finais para onde vocês acham que caminhamos a partir daqui e vou fazer uma revelação quando na semana passada eu estava falando com um auxiliar bem próximo ao presidente Bolsonaro e ele me fez mais um prognóstico antes o prognóstico era que até o finalzinho de junho então por exemplo mais ou menos agora nesse momento da campanha o Bolsonaro teria ultrapassado o Lula agora o prognóstico seguinte é que ao final de julho ele vai encostar no ex-presidente Lula na margem de erro então ele vai estar tecnicamente empatado com o ex-presidente Lula queria colocar isso na mesa e deixar para vocês também comentarem e fazerem suas considerações finais começando por você Marcelo olha Amanda talvez esse assessor tenha errado na primeira e possa acertar na segunda porque na verdade o que a gente está vendo é um movimento de antecipação de um certo segundo turno para dentro do primeiro turno é o que a gente está vendo hoje cada vez que o eleitorado se movimenta em direção aos dois polos de atração que são Lula e Bolsonaro os principais polos de atração então isso vai depender muito uma coisa que a gente tem que olhar agora que a terceira via está mais estabilizada quem são os candidatos como é que vai se dar o comportamento se Ciro vai manter se a Simone vai continuar crescendo ou não a gente vai ter que observar isso por enquanto ela não alterou o quadro em nada ela está com 3% ali foi de 2 para 3 isso aí dentro da margem de erro não tem qualquer diferença então a gente vai ter que olhar um pouco para esse comportamento e a gente vai ter que ver muito essa questão quando o Luciano coloca eu acho que da postura da campanha presidencial porque isso já está mostrado por pesquisas quanti e pesquisas qualitativas também que toda vez que o Bolsonaro aperta o discurso fala contra o Supremo contra o TSE ele reforça esse um terço de votos mas ele fica preso ali naqueles um terço que ele vai precisar expandir as fronteiras ele vai precisar ir colocando a cerca mais longe ali para ele ter um eleitorado maior e toda vez que ele opta por esse recrudescimento aí do discurso ele acaba por limitar esse crescimento dele quando ele as fases em que ele cresceu um pouco mais foi justamente quando ele tentou falar mais de economia tentou falar de combustíveis etc menos confusão e mais programa de governo mais o que o governo pretende fazer se for reeleito é um pouco isso e o eleitor vai estar cada vez mais atento a isso a gente vai a partir de agosto começar a ter debates programa eleitoral que não o programa mas os spots as inserções ao longo do dia onde o eleitor vai tomar contato com cada um dos candidatos com trocas de acusações certamente e a gente vai ver o quanto isso vai mexer eu acho que daqui para o final de julho a gente deve ter um cenário mais estável com poucas alterações quando a campanha começar a gente certamente pode ter mais novidades vamos ver como é que vai ser a intensidade aí dessa campanha e vamos ver como é que os ponteiros vão mexer ali a partir de agosto Luciano suas considerações finais seus pensamentos aqui o que a gente pode esperar para frente eu acho eu acho que a gente tem que tomar cuidado os dados das pesquisas eles continuam sendo estranhos e anômalos vou dar um exemplo se vocês pegarem a pesquisa FSB e abrirem por evangélico abrirem por religião vocês vão ver que o mundo do evangélico é muito diferente do mundo do resto das outras religiões não há uma teoria sociológica clara para você explicar porque que para o evangélico a situação econômica não está tão ruim e para o católico está para a mesma faixa de renda ou seja existem fatores de identidade existem fatores de escolha eleitoral que não estão bem calculados pegar um outro exemplo também da pesquisa olhem as simulações de segundo turno quando botam outros candidatos contra o Bolsonaro tanto Ciro Gomes quanto Simone Tebet tem bom desempenho contra o Bolsonaro mesmo para candidatos que tem um, dois por cento é muito estranho que eles tenham uma posição competitiva contra o Bolsonaro numa simulação de segundo turno porque que a pessoa escolhe Simone Tebet numa simulação entende de novo insistindo na baixa escolaridade na baixa capacidade política média do eleitor brasileiro são fatos que são estranhos e a gente sabe estatisticamente que a eleição brasileira só começa a se aproximar estatisticamente do resultado eleitoral por volta do final de julho então eu acho que esses resultados eles são importantes para nos lembrarem que na verdade a gente ainda está longe do processo nós ainda estamos longe digamos de alguma definição mais sólida e a gente começar a olhar essas anomalias começar a olhar e tentar ter uma teoria mais clara sobre o que elas significam porque que Simone Tebet tem patada com o Bolsonaro numa simulação de segundo turno entende? porque que os evangélicos brasileiros têm uma visão de mundo completamente diferente do resto da população que não se justifica por qualquer modelo de voto econômico então são esses aspectos que digamos assim que tornam as pesquisas mais preciosas nesse momento eu sempre digo adivinhar o resultado quando a eleição está definida não tem muito valor agora o valor da pesquisa é se ela consegue antecipar alguma informação com a qual a gente tem um modelo mais preciso para digamos as cadeias de eventos Marcelo só para a gente não dormir com essa dúvida porque eu acho que o Luciano colocou alguns pontos importantes isso também tinha me chamado a atenção não só no levantamento da FSB mas basicamente todas as pesquisas que os candidatos mesmo os que pontuam mal no primeiro turno estão empatados ou até vencem no caso do Ciro Gomes o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno isso tem a ver com a alta rejeição do presidente eu acho que no eleitorado evangélico eu vejo entendo de uma forma mais fácil porque foi um eleitorado muito beneficiado pelo governo durante esses quase quatro anos sempre muito presentes no discurso do presidente Bolsonaro a mulher bolsonarista a mulher evangélica ele mesmo tendo sido batizado ali nas águas do Rio Jordão sempre fazendo um aceno aos evangélicos assessorado ali muito próximo aos evangélicos participa sempre da marcha para Jesus esse fim de semana mesmo então eu acho mais fácil de entender mas em relação ao primeiro ponto colocado pelo Luciano só um arremate rápido para a gente se despedir é a questão aí do segundo turno Bolsonaro Ciro Bolsonaro Simone é muito mais o eleitor não querendo a eleição do Bolsonaro é uma rejeição ao Bolsonaro do que qualquer outra coisa o eleitor que vota no Lula quando o Lula não está contra o Bolsonaro ele vota no Ciro ele vota na Simone ele votava no Eduardo Leite que também empatava quando a gente testava o nome do Eduardo Leite com o Bolsonaro enfim era muito mais o anti-Bolsonaro do que o candidato em si e na questão do evangélico só para fechar rapidinho eu acho que é um eleitorado fundamental para a gente olhar a gente está falando aí algo em torno de um quarto perto de 30% do eleitorado a gente teve uma votação muito maciça do eleitorado evangélico no Bolsonaro em 2018 que hoje não está se repetindo na mesma escala o Bolsonaro tem uma vantagem grande sobre o Lula entre o eleitorado evangélico mas muito em função dessa questão econômica enfim o evangélico ele também está pressionado pela inflação pelo custo de vida pelo aumento de preços e aí isso tem prejudicado um pouco o Bolsonaro ele tem uma vantagem grande sobre o Lula nesse segmento mas ele não consegue realizar tudo que ele conseguiu realizar nesse segmento do eleitorado lá em 2018 ele tem esse desafio também é claro que a gente sabe que é diferente do eleitorado católico no Brasil muita gente que nem é praticante mas se declara em pesquisa católica o evangélico é um eleitorado de alguma maneira mais organizado pelas várias correntes aí da igreja evangélica e isso pode ainda ampliar essa diferença ajudar a ampliar essa diferença do Bolsonaro daqui a eleição entre o segmento de eleitorado evangélico está ótimo muito obrigado a vocês dois até fui lembrar uma conversa que eu tive com o líder da bancada evangélica sócio ele me falou em 2018 Bolsonaro teve 80% da votação no eleitorado evangélico eu não fui confirmar esse número ele falou de cabeça estou só relatando essa conversa e ele me disse que a intenção seria repetir ou chegar muito próximo a isso acho que é parecido com aquilo do estado de São Paulo ele precisa chegar mais perto a marca que teve em 2018 quero agradecer muito a vocês dois por participar dessa conversa Marcelo Tocas que é sócio-diretor da FSB pesquisa e também o Luciano Dias que é cientista político e diretor da CAC Consultoria foi um prazer enorme espero reencontrá-los em breve e agradeço também a participação dos nossos internautas e telespectadores aqui no canal do BTG Pactual espero também revê-los em breve um beijo grande uma ótima noite a todos